Olha a Lora Olha a Lora, Lora Ai, coitado da Modona Esse mesmo não vai ser difícil não, Dina Ele não quebra fácil Aqui você vai acabar entortando tudo Os caras fazem tudo em casa É, mas esse não é tão fácil de quebrar Ai, avô, avô Olha isso Que lindo Nossa Para Correu, cachorra Olha Que manobra isso Olha, nega Olha, Lara É fofinho É fofinho Pega, Lara Ai, foi bem na sua cabeça Vê o que você falou É que na hora de subir Que é o foda Pega, Lara Pega Ai, misericórdia Ai, só morre Ai, Lara, Lara, Lara Ela vai achar que está perseguindo ele Fofia Fofia Ô, nega Ela perseguiu o negócio pra lá Ó Ai, ai Caiu, Maurício Ela vai morder o negócio, você vai ver Judiação Ela não morre não Ela não morre não Ai, nega, não é culpa minha Nossa, Maria Que eu, nega Ai, meu Deus do céu Acorda o Marcos que está dormindo ali Caiu na minha bolsa Que da hora Lara, pega Olha a Lara Olha a Lara Ai, Lara Pega, Lara Olha Olha Ai, que amada Você já pilotou, Lícia? Não Você já pilotou? Ai, que amada Olha que da hora Você já pilotou? Não Nossa Primeira vez, gente A maquinha está ficando fraca Parabéns É o V9611 Ai Ele consegue